Teus olhos castanhos Em que atos tamanhos São raios de luz Olhos azuis são ciúmes Cada rola é para mim Olhos negros são peixões De uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhai Olhos no coração Os teus castanhos Teus olhos castanhos Em que atos tamanhos São pecados meus Sobre estrelas porgentes Brilhantes, luzetas Caídas do céu Teus olhos risos e olhos Teus olhos risos e olhos São mudanços e olhos São meia cruz Teus olhos castanhos Em que atos tamanhos São raios de luz Teus olhos castanhos Em que atos tamanhos São pecados meus São raios de luz São estrelas porgentes São estrelas porgentes Brilhantes, luzetas Caídas do céu Teus olhos risos e olhos São mudanços e olhos São meia cruz Teus olhos castanhos Em que atos tamanhos São raios de luz Teus olhos risos e olhos São mudanços e olhos São meia cruz Teus olhos castanhos Teus olhos castanhos Em que atos tamanhos São raios de luz